Música Metas firmadas no acordo de resultados do eixo de governo, infraestrutura e ambiente foram acompanhadas pelo governador José Ivo Sartori nesta quarta-feira. Foi em reunião coordenada pelo secretário-geral de governo, Carlos Burigo, na sala de governança, 21º andar do Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre. Técnicos das Secretarias dos Transportes, Minas de Energia, Obras e Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e dirigentes das superintendências, companhias e fundações vinculadas detalharam os investimentos. 58% das metas do eixo infraestrutura e ambiente para o ano de 2016 já foram executadas. Até o final do ano, a projeção é de um índice subir para 67%. Sartori convocou reunião de todo o governo para o exame do cumprimento das metas antes do final do ano. Música